Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E pessoal, o Android se abriu em especial, acabou de ser liberada a primeira beta do Minecraft Cave & Cliffs Update Isso aqui não é um vídeo fake, tudo bem? A gente tem que explicar como é que está funcionando essa beta É um recurso aí que só está disponível para o Minecraft Bedrock Você vai conseguir acessar então a nova cabra e um outro recurso que veio nessa primeira beta Baixando a beta mais recente do Minecraft Bedrock Versão 1.16.200.52 Saiu hoje na quinta-feira Feito isso aí, você vai abrir o jogo e lá nas opções de jogabilidade experimental Você vai estar ativando o Cave & Cliffs e você vai ter acesso a nova criatura E ao novo bloco que é uma neve diferenciada Eu quero mostrar com vocês como é que está funcionando E é claro, a gente também tem diversas outras correções Só que as correções eu vou fazer um vídeo separado que vai sair amanhã provavelmente E aí vocês vão ver o que mudou Hoje vamos testar os novos recursos aqui Estou bem feliz, pelo amor de Deus, cara Deixa o seu like aí que realmente talvez eu tenha sido um dos primeiros a trazer isso aí Mas não importa, mano, acompanha os outros canais também que vale super a pena Está ficando de noite, vamos fazer o seguinte Colocar aqui em primeira pessoa Aparentemente não teve nenhuma mudança na interface Nada do tipo, né? Talvez fosse uma novidade aí para o Minecraft Cave & Cliffs Talvez não, né? Temos aqui então a cabra Esta criatura aí faz parte da atualização montanhas update Só que por enquanto a gente ainda não tem as novas montanhas aqui Vocês podem ver que apesar da minha renderização estar baixa Poderia ter uma montanha nova Mas a gente ainda não tem esse sistema A cabra por enquanto ela vai estar girando no Extreme Hills Que é um bioma aí que se eu não me engano tem um monte de cascalho Você consegue observar facilmente que é ele Isso aí é até eles acharem um outro lugar E até as montanhas serem adicionadas Afinal as cabras elas vivem no topo das montanhas Coisas interessantes Fui pesquisar cabra no inventário para catar ela A gente já tem dois itens bem interessantes O primeiro é o spawn Cabrinha aqui então vamos colocar E o segundo é um chifre de cabra Este chifre aqui você consegue ele quando a cabra bater aí, né? Dar um coice na árvore É exatamente isso Quando que ela vai fazer isso? Quando ela estiver meio irritada provavelmente Ou então quando você tipo irritar ela For dar um coice em você E aí você desvia e ela bate a cabeça na árvore Matando aí não dropa nada Eu até testei né Infelizmente algumas cabras foram sacrificadas Foi pelo bem guys Bom, bem bonita mesmo A gente tem algumas mecânicas que já foram apresentadas A primeira Ah tá, a bicicleta tinha pulado mais alto aí tinha desaparecido A primeira é a do pulo então A cabra ela tem o costume de ficar pulando E meus amigos Ela pula muito Mas muito alto mesmo Toda vez que ela quiser subir em algum lugar Ela pode pular uns 5 ou 6 blocos de altura Agora há pouco uma pulou daqui de baixo Aqui para cima Realmente é uma experiência bem interessante A cabra também né Ela pode aí escalar as montanhas com mais facilidade Por conta desses pulos dela E se ela por acaso cair Ela vai receber menos dano aí Que outras criaturas no jogo Isso aí então talvez seja uma proteção natural dela Olha só, tudo doidona hein Meus amigos que coisa louca Outra coisa bem legal aí É que as, não legal na verdade né Uma coisa bem interessante É que as cabras Elas adoram empurrar as pessoas das montanhas Eu até tentei fazer o teste aqui Vou tentar fazer ao vivasso aqui de novo Vamos ver se a cabra vai dar o coice em nós Se eu não conseguir mostrar aqui em vídeo Eu vou mostrar basicamente um trailer Que está na Minecon lá Que era da própria cabra Bom, a gente tinha que dar um hit aqui nela Só que ela vai cair toda hora Bom, não foi uma ação muito sábio do ponteiro É, provavelmente essa parte de coice aí Ainda está um pouco bugada Não sei em que situação que ela vai fazer isso Mas como vocês podem ver aí Ela tem um comportamento único Que quando ela vai chegando perto do player Ou coisas assim Parece que ela vai empurrando É bem diferenciado mesmo Isso aí ajuda talvez a derrubar o jogador das montanhas Meu, comportamento sensacional Esse chifre como eu falei pra vocês Vai dropar então Quando a cabra bater aí a cabeça nas árvores Só que pelo que eu vi Não tem um craft ainda pra você fazer nada com esse chifre Vamos ver aí se vai ter algum item Comente aí Vai que se vocês já acharam alguma coisa Mas eu dei uma vasculhada aqui Não achei nada que dê pra craftar Talvez fazer um berrante muito louco aí Pra Zroid, mano Seria legal, né? Outra coisa bem interessante Então É que basicamente A gente tem um novo tipo de bloco de neve, né? Esse aqui é o Powder Snow É a neve Que ela é uma neve meio da trollagem Já foi apresentado Infelizmente Ela ainda não está girando naturalmente pelo mundo Você só consegue acessar aqui Pelo próprio menu do Criativo Olha só que bacana Temos aqui neve pra todos os lugares Essa neve você consegue subir em cima dela Você consegue andar Só que essa aqui Você vai estar moscando Supondo, mano Que a gente está aqui, ó Andando de boa Aí tu vê Hum, neve Vou passar por lá Tchacavral Você começa a afundar Claramente aqui, ó Você pode ir Como se fosse água, né, mano? Apertando o botão de pular E você pode ir planando Mas se você cair completamente Olha só que maneiro que acontece Isso aqui não é bug visual nem nada Você está simplesmente estando congelado Tem as partículas de gelo Não acredito que elas vão aumentando Nem nada o tipo Com certeza Isso aqui deve ser negativo Deve afogar o jogador Ou será que não? Pior que não, hein? Pô, a gente podia virar um picolé maneiro aí Mas eu particularmente curti Uma coisa que foi descrita É que se a gente usar bota de couro Fica um pouco mais fácil Aí pra você atravessar Essa neve Então vamos pegar aqui, ó Clássica bota de couro E vamos ver se a gente Andando aqui em cima Muda alguma coisa Ó, da hora, hein? O porquê que isso acontece Eu já não sei, né? Não sei se tem alguma lógica Entre usar botas de couro E passar por cima da neve De qualquer maneira A cabra aqui Ela é um pouco esperta Como ela vive nas montanhas Há bastante tempo Ela tem certa facilidade Pra não cair nessa neve aí Diferente das outras criaturas O que de certa forma É bem interessante Só pra gente fazer um teste Vou pegar aqui Uma criatura que eu odeio Claramente Que é o Creeper, né? A gente pode colocar aqui E ele vai começar a afundar Vamos ver se a gente consegue Enxergar ele aqui dentro Hahaha, moleque Que coisa louca, hein? Bem bonitão mesmo Comentem o que vocês acharam Desses recursos E particularmente Não deve ter mais nenhuma novidade Foram só essas aqui Que os desenvolvedores informaram O próprio desenvolvedor Que é o Ralph Ele acabou comentando Que essa aqui é a primeira beta Da 1.17 No título vai ter Primeira versão Primeira beta da 1.17 E vai ter beta 1.16.200.52 Só pra não ficar nenhuma dúvida Mas vamos aproveitar aí Se tiver mais alguma novidade Claro, amanhã no vídeo Das mudanças totais Dessa beta Eu vou trazer com vocês Espero que vocês tenham curtido Dá um salve aí, cabra Hahaha Muito obrigado a todo mundo Que viste até aqui, pessoal Tamo junto Valeu Qualquer melhor coisa, né? Tchau